Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera! Estamos eu e meu novo personagem, onde estamos no server oficial Primitiv Plus, como eu havia prometido. Galera, Instinto Primitivo está de volta, a série aí que eu já tinha começado. E mano, cara, vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando galera, que eu havia avisado a galera que eu não ia entrar mais no PVP, infelizmente. Por que cara? Eu não sou de PVP cara, eu sou da paz, o pessoal consegue me raidar com facilidade. Então galera, é o seguinte, eu vou nascer aqui na Zona Sul 1 mesmo, vamos criar um novo sobrevivente e vamos ver o que aguarda a gente cara. Por que? Você está ligado. Muitas pessoas haviam falado o seguinte pra mim, metralha, não entra no Primitiv Plus, não entra no PVE, porque a galera espalha a fundação pra tudo quanto é lado, cara. Então mano, eu vou tentar, vamos tentar ver o que acontece nessa série nova, tá? Vocês podem ver ali, tem bicho pra caramba ali, ó. Vamos ver quantas pessoas tem aqui, deixa eu ver aqui. Ahn, temos 9 pessoas e tá legal cara, tá legal o Ping, o Ping tá bem bacana, 77 e cara, é uma negação velho. Olha só, olha só quantas coisas eu pego aqui e já tem um Alpha ali cara, vocês estão vendo lá na frente? Já tem um Alpha botando o terror, já tem um Alpha botando o terror ali cara. Deixa eu ver aqui. Galera, vamos pegar um pouquinho de fruta aqui e vamos procurar um lugar. Primeira coisa que a gente deve fazer é procurar um lugar cara. Uma pedra cara, duas pedras, três pedras, quatro, meu Deus do céu cara. Ah, eu não acredito velho. Caraca velho, o bagulho aqui vai ser complicado, mas... Mas eu não me canto, cara, e não sobe aqui o bagulho cara, pra mim liberar as coisas? Fabricação? Caraca velho, o bagulho aí é complicado. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma palha, alguma coisa aqui, pra gente fazer a nossa picareta. Cara, vocês viram o jeito que tá isso daqui velho, tá complicado. Tá bem complicado mano, vamos ver. Ai meu Deus do céu cara, ai meu Deus do céu velho, ai meu coração. Vamos lá, estamos com 9 palhas, só falta mais uma pra fazer uma picareta. Cara, eu preciso achar um lugar pra gente ir. Né, vamos fazer a picareta aqui. Vamos fazer a picareta que eu acho que é o item mais essencial. Eu vou dropar, dropar. Vamos colocar a picareta aqui. E vamos começar a nossa série, vamos explodir o lag aí, igual diz o Sam cara. Eu curto o trabalho dele galera, muitas pessoas curtem. Então bora lá, vamos lá. Caraca velho, vamos pegar palha aqui. Vou pegar muita palha pra gente já começar a produção da nossa casa cara. O que que é isso cara? Olha lá. Tem, ó, Tribal of Igor. Deve ter BR por aqui cara. Situação é bem simples cara. A gente pega madeira e pedra. Madeira e pedra ao mesmo tempo. Galera, pra quem não sabe como que funciona o Ark. Como que é o sistema do Ark. É um jogo de sobrevivência. Acho que é difícil a pessoa que não conhece o Ark. No patamar que está, né. Mais de dois anos aí, no caso no PC. Né. E no Xbox eu acho que já tá um ano galera. Me corrijam aí nos comentários. Eu acho que já está há um ano na atividade. Eu tô pegando. Olha, peguei até. Peguei até metal cara. É isso mesmo? Olha lá, peguei metal. Mas por que o metal tá escrito em inglês? Peguei argila cara. O que que... Olha, peguei um balde de argila velho. Caraca velho. Nunca vi na picareta sair um balde cara. Mas... Opa, subimos de leve depois de muito tempo cara. Vamos... Agora galera, é o seguinte. Eu vou fazer minha casa. Vamos construir tudo. Vamos fazer tudo de boa. Hoje é apenas a introdução da nossa nova série. Onde eu vou estar trazendo dois vídeos por semana. Cara, que isso? Ah mano, compre. Você não vai querer me atacar cara. Por favor. Eu sou magrinho. Deixa eu sair fora daqui. Vamos ver se eu consigo achar uma localização boa. Galera, infelizmente agora é só pra mim. Que isso cara? Olha que dodô da hora. Um novo estilo de dodô velho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Caramba velho. Quebrou rapidinho. Eu preciso achar só um lugar. Ah lá, tem uma base ali. Vamos dar uma olhada. Vamos ser curiosos. Graças ao sistema de PV a gente não vai ser morto. A gente não vai ter problema de ninguém nos assassinar, nos matar, nos bulinhar. Vai ser um gameplay tranquilo. Vai ser apenas uma série aí mostrando pra vocês que o Tio Metralha ainda manja de jogar cara. Cara, eu acho, né? O cara fez um sistema. Olha, o cara fez uma casinha de vidro. Bem louca, cara. Ó. Blue Brothers. Blue Brothers. Sistema aí. O cara fez paredes, né? Aquelas paredes novas no Primitive Plus. Ó, madeiramento. Coisa linda. Quarto, sala, cozinha, banheiro. Se você quiser doar essa casa pra mim, meu querido. Não vou achar ruim, não. Cara, tá dando lag, velho. Lag lindo, lindo, lindo. Deixa eu aumentar a stamina. E vamos lá. Vamos tomar água. Olha só, cara. Tem um player aqui. Olha lá. Level 2, Tio. O barco aqui que eu acho... Esse não, esse barco aqui não tem nada a ver, galera. Olha, tem corda aqui. Olha só. Ah, por que que eu peguei esse barco aqui? Por que esse barco ficou pra mim, cara? Caraca, velho. Não entendi. Eu não entendi, mas tudo bem. Tudo bem. Já que eu peguei aqui, é meu barco. Ganhei um barco. Ganhei um barco. Ganhei um barco. Isso é importante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. De repente, alguém, né? Não quer mais jogar. É. Brew Brothers aí e tal. Cara, o pessoal me deu aqui um barco, cara. Ganhei um barco logo na primeira jogatina, velho. Coisa linda. Barquinho, cara. Barquinho. Vai, monta aí, cara. O que aconteceu? Bugou? Bugou, velho. Mas agora eu tenho um barco. Isso é importante. Vamos pegar o barco. Vamos dar um rolê. Caraca, velho. Eu não acredito que eu ganhe um barco. Mas tudo bem. O importante é a gente ser feliz. E eu vou fazer a minha casa. Minha vida. Vamos construir. Vamos começar a nossa jogatina. E galera, mano, a opinião de vocês é muito fundamental para que essa série continue o seu like, principalmente para mostrar que você está gostando da série, cara. Já começamos aqui bem, cara. O que é? Cair do servidor? Está travando? Não, cara. Deve ser alguma coisa aí, né? A gente vai fazer muitas coisas e tal. Metralha, tu vai colocar a galera na tribo, cara? Como é que vai ser, Metralha? Tu vai recrutar pessoas para a tribo? Cara, eu não sei como é que vai funcionar, mano. Eu não sei se vocês vão querer jogar no PVE, cara. Já que vocês são hardcore, tá ligado? Cara, é isso que dá raiva. Tem uns camaradas aí que fecham tudo aqui. O que é isso? É um Pelagornis. Não me ataca, cara. Eu só estou andando na boa, velho. Olha lá, tem um... Espero que eu consiga chegar onde eu quero chegar, né? Ganhei um barco aí, cara. Deixa eu... Põe a câmera aí para vocês verem. Olha que coisa linda, cara. Um barquinho. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, cara. Se eu consigo tirar uma print aqui. Eu quero tirar uma print aqui. Mostrar que eu sou o rei dos mares, cara. Vamos lá tirar uma print aí. Para ser a nossa imagem fundamental aí do gameplay. Cara, olha só, cara. Olha só aquela base. Dá uma olhada ali em cima, velho. Então, quer dizer, galera. O pessoal ainda joga. Joga no Primitivo. O pessoal joga. Uma base bem feita, cara. Olha lá. Vamos lá. Vamos dar um rolê. Eu estou com frio, cara. Eu não posso morrer. Porque se eu morrer, eu perco o barquinho. Eu perco o barquinho. Não estou a fim de perder o barquinho, não, cara. Não sei nem como que eu consegui achar esse barquinho assim do nada. Pá, pegar para mim já era. É meu, o barco. Caraca, foi muita sorte, velho. Foi muita sorte. Mas vamos lá. Ó, tem umas pessoas entrando no server, cara. Vamos ver quantas pessoas tem. Tem 13 pessoas. Tem 13 pessoas. Metralha, qual server você está, cara? Nem eu sei. Eu acho que deve ser o 16. Eu acho. Primitivo plus 16. Eu acho que deve ser isso. Agora eu posso falar, né, galera? Porque agora não tem problema de ninguém entrar para abacalhar, né? Deixa eu ver aqui. Cara, eu preciso achar logo, cara. Não posso ficar de rolezinho aqui, não. Preciso achar um ponto de referência. Localização onde eu estou acostumado. Ah, raptor, cara. Raptor. 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 Vamos vazar. Mais raptor. Uma ilha de raptors. Isso daí não vai ser legal. E o Primitivo plus, galera, é um sistema onde eu tinha muita curiosidade para estar jogando. Para saber as coisas novas, o que tem de novo e tal. Tá ligado? Basicamente, o que tem de novo é o que eu vou mostrar no vídeo. Vou estar mostrando as estruturas, a casa, tudo. Logicamente que vai ser um gameplay completamente diferente daquilo que eu estou acostumado a jogar, né, mano? Eu, particularmente, acho que, para mim, vai ser uma nova experiência de gameplay. Caraca, cara, eu estou com fome. Que eu vou fazer minha base por aqui mesmo, mano. De frente com a Ilha dos Herbívoros. Aqui no sisteminha aqui, ó. Na entradinha aqui. Cara, só de barco, eu andei uns 10 minutos. Não andei não, galera? Caramba, velho. Ah, lá tem casa. Tem base ali, cara. Eu ia fazer a base ali por perto. Ah, tem um espino ali, velho. Como é que eu vou fazer qualquer coisa perto de um espino? Se ele entrar na água, eu estou na roça. Se ele entrar na água, eu estou na roça. Vai, deixa eu ir bem para o canto aqui. Seja o que Deus quiser. Se ele me matar, fazer o que, galera? Ó, tem um cara ali de piteiro ali, ó. Tá vendo? É um piteiro selvagem. Cara, aqui tem barco pra caramba. E aqui tem bastante peixe, bastante alimento. Vamos ver se a gente não vai ter problema de estar... Caraca, velho. Vamos ver se a gente não vai ter problema de estar construindo nossa base por aqui. Eu acho que eu vou... Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui e vou construir aqui, cara. Vamos lá. Opa. Isso, velho. Aqui vai ser um ótimo lugar, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu comer umas frutinhas que eu estou com fome. Cara, e eu vou precisar liberar as coisas aqui. Vou precisar estar fazendo. Olha, tem chapéu de sobrevivente. Tem um monte de coisa aqui. E só tem gringo aqui, velho. Só tem gringo aqui. Deixa eu ver. Não tem nada. Caraca, velho. E agora? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Ô, caramba. Por que eu estou batendo assim, cara? Eu preciso bater aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar palha, madeira. Vamos fazer a nossa primeira base. Vamos ver se a gente consegue, até o final do gameplay, a gente fazer a nossa cama, velho. Pelo menos isso. Esse é o problema, galera. Liberar os itens necessários para a gente estar fazendo tudo o que a gente precisa, cara. Eu preciso estar fazendo tanta coisa e até agora nada, cara. Porque aquilo lá é um dilo, cara. É um dilo. Deixa eu sair fora desse dilo. Dilo é problema. Vamos pegar aqui um pouquinho de fruta. Um pouquinho de coisas básicas aqui pra gente. O frio ajuda a gente a fome cair mais. Mais dilo. Cara, eu acho que eu vou morrer. Não vai dar pra gente aguentar aqui muito tempo, não. Cara, o início sempre é dificultante. Dificultoso, dificultado. Qualquer coisa aí que vocês entenderem, cara. Mas é difícil. O início sempre vai ser complicado. Quem sabe eu acho uma base aí pra dar anclar em alguma coisa. Cara, não. Cara, não. Dilo, não. Dilo, não. Dilo, dilo, não. Não, não. Ah, mano. Outro dilo, velho. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Minha estamina. Minha estamina. Ainda bem que eu dei uma aumentada na minha estamina. Ah, os dilo ficou pra trás, cara. Vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho de item aqui. Vamos pegar item. Vamos aproveitar o embalo. Deixa eu ver. Cadê? Ah, os dilo tá vindo atrás, cara. Eles não dão paz, cara. Não, não trava, não. Não trava, não. Tem uma fiome. Tem mais dilo ali. Cara, tá difícil, viu? Tá muito difícil. Sobreviver, cara. No oficial é loucura. Se fosse num... Um servidor aí 10x, 5x. Caraca, velho. Muitas pessoas falam pra mim. Você é metade, cara. Eu vejo sobrevivendo no oficial. Cara, eu sei o quanto difícil é o oficial. O oficial é o mais difícil em tudo, cara. Pra você conseguir tudo quanto é tipo de item. Sai daqui, comp. Sai daqui, comp. Comp, cara. Ah, não, velho. Eu não vou morrer. Não, não vou. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer porque eu sou forte, cara. Eu não posso morrer porque eu sou um batalhador e vou morrer pro espino. É comp e espino. Ah, é zangão, cara. É espino. Ah, meu Deus do céu, velho. Não, não. Caraca, velho. Eu nunca pensei que ia ser tão difícil assim. Cara, deixa eu pegar meu barco. Vou pegar... Não, não cansa não, velho. Não cansa não. Não cansa não. Não, não cansa não. Vai, 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 estamina. Vai, estamina. Vai, estamina. Vem, vem, vem. Vem, estamina. Cara, eu vou pegar o barco e vou sair fora. Vou pegar o barco e vou sair fora. Deixa eu recuperar a estamina. Ah, não, mano. Mano, o que que tá me atacando? Levanta, cara. Ah, mano. Vou morrer, velho. Ah, não acredito, cara. Titanomimoria. Sei lá, que porcaria é essa, cara? Eu morri, velho. Basicamente, é isso aí, cara. Eu morri. Eu vou nascer aqui. É um lugarzinho que eu quero fazer a base. Vamos ver se a gente consegue. Eu já nasço morrendo, cara. É basicamente isso que acontece. Nunca tenho sorte de sobreviver, cara. Olha lá, já tô tomando pancada, não? Ainda não. Cara, tá dando um... Cara, eu nasci dentro de uma base, velho. É isso mesmo? Ah, mano, é isso mesmo? Originals. Ah, mano. Nasci dentro de uma base, fechado. Pô, os caras fizeram uma vilinha. Os caras fizeram uma vilinha da hora aqui, cara. Olha lá. Originals, cara, ó. Aí eu não consigo sair daqui, por quê? Olha lá, o Rego morreu ali. Aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês que é Primitive Plus, ó. Posso bater o tanto que for que os bichos não atacam, entendeu? Mas... Mas e agora? Como é que eu saio da base do cara? Olha, o cara tem piteiro, tem lobos. Os caras são parrudos, hein, velho? Galera, é o seguinte. Essa série, ela vai dar continuidade, tá? Eu vou estar fazendo de tudo pra essa série dar continuidade. Pra gente não parar com ela. Vai ser uma série contínua. Eu vou estar tentando fazer... Ah, tem uma saída aqui, cara. Valeu aí por deixar esse espaço... Cara, como é que faz aí agora, cara? Mano, o respawn ingrato. O respawn ingrato do jogo. Galera, essa série a gente vai estar dando continuidade nela, tá ligado? A gente não vai parar. Deixa eu bater na parede, então, já que é assim. Daí ele vai morrendo, tá ligado? Essa série a gente vai dar continuidade. Vamos continuar com a série. Não vamos parar, tá? Vou precisar de gente na tribo? Cara, vou. Vai depender aí de vocês. Aí, se quiserem... Se quiserem estar comigo na série aí, mano... Tá convidado. Convite tá sendo feito. Mas... Mas, né? É apenas pra gente estar curtindo, velho. Pra estar tendo um momento de lazer, tá? Não aquela pressão. Porque eu acho, assim, que o PVP estagnou um pouco a minha... A minha cabeça, cara. Eu fiquei de saco cheio de jogar PVP. Vão falar aí nos comentários depois. Ah, a metália parou porque não aguenta a raid. Porque não sei o que, cara. Não... Não, não, não... Cada um pensa da forma que... Que acha melhor, cara. Mas eu, particularmente, pra mim o PVP não dá mais não, cara. Pra mim não dá. Não vira. PVP pra mim já deu. Então, é... Eu quero um pouco mais de sossego, tá? Olha, cara. Tem moinho de vento aqui. Muito da hora, cara. O que ele faz? Nada? Fica aí parado. O que você faz? Nada? Hã? Cara, tá dando uns lags meio nervosos aqui. O cara tem estufa. Cara, eu não gostei desse respawn, não. Esse respawn foi ingrato, cara. Eu não consigo sair da base dos caras. Não consigo, cara. E aí? Como é que eu faço? Vou sair da base. Caramba, velho. Também a base dos caras é uma aldeia, cara. Os caras fizeram uma aldeia aqui, ó. Uma aldeia indígena. Qualquer coisa aqui, cara. Como é que eu faço? Eu só vou bater nesses bichos aqui. Tem algum bicho pra me bater? Não tem, cara. Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso morrer, cara. Ah, meu Deus do céu. Morre. Morre. Vamos matar aqui. Vai, eu quero morrer. Eu quero morrer. Vai. Isso. Isso. Tá dando dano em mim. Tá dando dano em mim ou não? Não, não tá dando dano em mim, cara. Não tá dando dano em mim. Nem dano em mim eu tô conseguindo dar, cara. Eu gostaria muito de sair dessa base. Cara, deixa eu ver aqui o negócio. Por isso que tá escuro pra caramba. Ainda continua escuro, né, galera? Vocês não estão enxergando nada. Vamos dar uma melhorada aí no vídeo. Mas, galera, aquele likezinho maroto, aquele favorito. E tamo junto. É nóis. Valeu, metadeu.